Olá, eu sou Liza Mirella e esse é o quadro Cuide Bem do Seu Dinheiro. Nesta semana, o tema é restituição do imposto de renda. A boa notícia é que a Receita Federal já liberou dinheiro no primeiro lote e até dezembro serão outros seis, um a cada mês. Se você não teve a sorte de já estar incluído no primeiro, é possível antecipar a restituição. Mas os especialistas alertam que é importante pensar bem antes de recorrer a esse empréstimo. Antecipar a restituição do imposto só é válida se você for trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Em tempos de economia em crise, utilizar esse dinheiro apenas para o consumo não é uma boa ideia. Se você optar pela antecipação, é melhor não pegar o valor integral, já que se o dinheiro só sair no último lote e os juros do banco forem altos, é possível que você tenha de pagar a diferença entre o que recebeu de restituição e o que emprestou no banco. Outro risco é cair na malha fina e não receber esse dinheiro, mas o empréstimo vai precisar ser pago. Quando começa o pagamento da restituição, a gente logo fica ansioso querendo receber o dinheiro. Mas quanto mais tempo demora, mais esse dinheiro rende. É que ele é corrigido pela Selic, que está nas alturas, e funciona como uma espécie de aplicação bastante segura. E outra coisa, enquanto a receita não libera esse dinheiro, a gente não precisa pagar imposto de renda sobre esse rendimento. Mais notícias sobre economia você confere no portal do Diário da Região e também na nossa edição impressa. Até a próxima semana!